boa família seja bem vindo a mais um vídeo da família criativa e hoje o último vídeo da semana também começando o dia com o regola do senhor fazer um podrinho aqui no carro mostrar para vocês o passo a passo com o que eu faço os meus carrinhos aqui para revenda vamos aí aos poucos eu vou mostrando o seu passo a passo e hoje do meu dia aí esse é o ferrugem tamanho do ferrugem caraguatatuba né e aqui a gente tem um grande problema também com a maresia né litoral e cuidado também esse carro que nunca foi lavado por baixo eu lavei ele por baixo agora até nem fiz o vídeo né e ele tem muito problema com podres aqui em caraguá mas a turma aqui eles não cuidam de carro no litoral ninguém cuida mesmo não por isso que apodrece que se fizer igual a turma de são gizé quando eu tinha lavar rápido lá a gente jogava óleo nas caixas de ar a pessoa vinha pro litoral a pessoa já levava um lavar rápido já lavava por baixo já jogava vaselina com graxa náutica então a gente já fazia um trampo aqui em caraguá não aqui a turma já relaxa mesmo já deixa até quando vocês veem o tamanho do buraco e vou mostrar para você o passo a passo aí que eu faço para deixar ela zeradinha de novo vou mostrando isso aí levantei o carro macaco aí a altura que ficou do chão e os caras rebitaram aqui ó ó lá eu tirei o risco aqui ó 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 bem mas vai ficar 5% vamos lá posso ter cortado olha o tamanho do buraco que ficou saiu todo tem que tirar tudo podre, não adianta agora eu vou passar um ar aqui, limpar escovar e bater um ferrox por dentro tudo eu mostrando passo a passo aí quebrou o disco isso é um perigo é o risco que a gente corre trabalhando com isso voou o disco comprei a podre vou até falar para o cara lá, não vender esse disco mais não é risco de vida meu pai se machucou um monte de vezes com lixadeira mas tem como, a gente tem que correr risco parece que deu uma aumentadinha no buraco olha lá achei mais dois ali na frente uns pequenininhos podrinhos, já corto ele quando eu dou uns pinguinhos com a solda já some, fica 100% fazer um negócio bem feito praticamente isso aqui a solda agora vou fazer o tratamento da chapa por dentro eu já fiz bati o produto tudo por dentro das caixas e se não compensa eu preencher de solda tudo que queima muito por dentro aí futuramente apodrece de novo porque já está queimado por dentro só dou os pinguinhos e faço o acabamento por dentro nos buraquinhos eu faço o capó depois do capó a massinha já era é mais uns 5 anos tranquilo aí é a solda terminada tirei todos os podres da caixa de ar tratei a chapa por dentro bati ferrox de ontem de ontem pra hoje tudo fica feio né o negócio é que não fica bonito né mas apodrecer esse lugar mesmo de novo só daqui uns 5 anos muita gente muita gente aí não faz esse trampo de cortar e colocar chapinha não os caras falam uma gambizinha que dura uns 3 anos mas ficou bom depois de acabado tudo fica zerado é legalzinho eu tive que pontear tudo a solda que se fosse um oxigênio não dá pra fazer uma solda completa fechando né assim fica bom também fica top na miga mig sem gás não dá pra fazer 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 não dá pra fazer